Música 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 Ladrão, ladrão Que que é isso daqui? É você que vem aqui, dirige Dirige, dirige Como é que a tira? Pera aí Eric Pera aí Eric Mata um ao outro Eu quero saber como é que Dá não, dá não Pera aí, tem que tacar Tem que tacar pra dentro do bagulho aqui Eu tô com polícia, que negócio é esse? Eu tô lagando Aqui tá lagando também, mano Meu Deus do céu Aaaaah Caí no lugar errado, véi Esses lagulhos no chão, chapa Eu caí no funil, mano Que droga Nossa, tá lagando pra caramba aqui, véi É muito props Caralho 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 Que merda, véi Ninguém falou isso aqui não, véi Caralho Eu duvido de você fazer isso agora Nossa, véi Você esqueceu Que merda Que merda Não lembrava, véi É, não vou com aquele caminhão lá de novo não, véi Morro de virar Ué, esse grandão também é pior ainda Ué, esse grandão também é pior ainda Vamo lá aí, meu irmão, vamo lá Já sei qual é que eu peco Sai, Etenaldo Aí, não tem como tirar esse bagulho aqui não, né É água isso aí, ô Porra, mano Lava o caminhão aí, filhos Os caras Tira a neve aí, vai ser Mano, toma cuidado pra não cair nesse bagulho Que a última vez eu caí, véi É, eu já fui direto ali Ó, esse caminhão aqui é melhor mesmo É dois funil, dois Olha aqui Ai, ai, ai Bate, bate Bate aí, bate aí, bate aí Tchau, Duque Tchau, Duque Bate no Duque lá Bate no Duque Bate no Duque Bate no Duque Vem, vem Vem, vem Esse Eduardo aqui, ó Ô, mas eu bato nos caminhões Tô parecendo que tô batendo na massa, véi Olha isso Ei, velho Rd Rd Calma aí, rapaziada Ô Ô, alguém cair com o Lucão aqui Alguém cair com o Lucão Nossa senhora Ué, como é que o Duque voltou? Eu não caí Ai, TJ Meu caminhão tá escorrendo não Alguém cair com o Lucão aqui, rapaziada Alguém cair com o Lucão Alguém caiu, véi Alguém caiu, hein Não é só você que tá escorregando não, TJ Tomou também, véi É um carrinho pequenininho, galera Alguém cerca ele aqui, ó Quem? Quem? Olha lá, Rd Sacanagem, Rd Que isso aqui, mano Cadê o Drift? Oi O Adson tava fora do caminhão De repente ele teleportou pra dentro do caminhão pra mim Sai daí, Rd Que? É um chapote boladão? Só aqui, aqui É só no Drift, Rd É só no Drift, ó Volta aqui, então Ai, cara Ai, cara Não, 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 não Nossa senhora, véi Quase viaram Quase caí, mano Volta aqui, chapote Volta aqui, volta aqui Não Eu tô fazendo Drift, mano Tá todo mundo aqui em mim, tá, rapaziada? Tá maluco, fi Ah, qual é? Ah, mano, aí é covardia Me ajuda, galera Me ajuda Ô, louco Não morre não, Rd Atropelado? Que isso Ah, que isso Ô, chapote Foi mal, Lucão Foi mal, Lucão Nossa senhora Foi mal Foi mal Segunda vez o cara do meu time me ferra Ah, mano Eu te matei, velho Mas não foi que eu te matei não, ô, Lucão Foi sim Não foi não, não Foi não, apareceu aqui não Apareceu aqui, chapate Você amassou você Foi? Que merda, véi Foi mal, mano O Rd não morre não, velho Que isso Eu tava no chão da plataforma E eu caí pra debaixo Agora eu tô caindo lá no deserto Ô, Rd, eu quero saber Porque você não morre, velho Você tá aqui pra mim Ai, agora morreu Agora morreu Mas eu caí por dentro da plataforma Cai aqui no deserto, velho Eu buguei Caramba, velho Matei o Lucão sem querer querendo, hein, Lucão Pô, mano O cara do meu time me ferrando Eu tentei frear, mas não deu tempo, velho O carro deslizou, mano Vai de novo eu tô sozinho Enquanto os caras, velho Mas esse Duque viado Sai daqui, Duque vacilão Não, tem mais gente Sai lá em comédia Ei, pô Nossa senhora, velho Caralho, velho Esse cara tá fazendo furdunce aqui, mano Na moral, tinha metido o pé daqui Calma, mano Só que ela vai derrubar os caras, velho Eita, Pêola 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 que é doido, não, mano Igual que o bagulho faz um drift da hora, hein, ó Não, não, não Freia Vira, vira, vira Vira, vira Caraca, velho Cadê o outro ali, ó Tá me empurrando, caralho Foi? Tem empurrando, caralho Finger Trava o TJ aí, trava o TJ que a gente mata ele Veio, Chapafx Boa Boa, Chapafx Olá Olha, 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 olha. Saba King Games! Será que é outro vindo, mano? Nossa senhora, véi. Olha, Alisson, bem melhor esse caminhão aí em questão de você derrubar os outros, véi. Ah, em questão dessa sim. É, você também. Fala, Alisson. Pera aí, chapaka. Vem cá, mano. Não, vou nada, fi. Você está com o carro mais bruto que o meu. Vem cá, vem cá. Não vou, não. Só mais é um com cartazzinho. Ih, errou. Errou. Alguém errou e caiu Mano, o ar tá dando drift com esse caminhão Então, na moral, sabe o que eu vou fazer, mano? Deixa eu ver aqui Ele tapou Não, não tá mais aqui não, velho Essa plantinha é rampa, viado Cadê esse cabelo? Eu volto, entendeu? Eu volto no mapa, hein? Tô, mano Caminhão não faz curva, velho Matou 30 segundos, mano Ele matou Quem é esse azulão aqui? Ó, o ar saiu, mata ele Matou não? Mas não morreu Perdeu a noção do perigo, com essa baratinha Ele saiu, atropela ele, cara Já era Já se foi Chega aqui, chega aqui, chapaque Cadê você? Ah, meteu o pé, o cara meteu o pé Pra trás Aê, ganhamos, ganhamos, GG, mano Poxa, como assim? Ah, não, mano Entrei, mano, que entrei Você tava falando do bagulho Agora eu entendi, pô Já fazemos mundo da luta Agora eu entendi Não, porque eu nem entendi Falei, cara, vou tomar advertência pra ter matado o Lucão, velho Eu achei que eu ia tomar advertência pra eu matar o Lucão Vou entrar junto com o C aqui Eita, porra Vai, 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 vai Aqui, Tj, vai, Tj Vai, Tj, vai, mano Vai, vai Só não me derruba daqui, pelo amor de Deus, velho Cadê, cadê? Vai, vai, vai Cara, tem mais de um funil, mano Vira, eu não consigo ter visão não, viado Meu PC já é ruim Tem um atrás de mim aqui Tem que ser do meu lado, TJ Senão eu não consigo pegar Esse cara é muito ruim pra virar, viado Eu vi, mano Opa, tem um ali, ó Caindo ali do nosso, olha aí, coitado Coitado, desceu, entra aí, entra aí, TG Entra aí, TG Chega aí, mano Chega aí, TG Chega aí, TG Não, senhor, velho Eu não consigo atirar nele, não, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu não consigo atirar, viado Eu não consigo atirar, viado Tá vendo, chapé Tô vendo, agora tô vendo Vou cair em primeira pessoa aqui Que eu consegui ter visão Ai, cara, o que aconteceu aqui, viado Ah, ele jogou água Ele jogou água Ah, ele jogou água Vacilou, mano Jogou água Morreu, né? Gorgeta 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 pra polícia Vai lá pra mim Vai lá pra mim Eu vou com esse carro aqui mesmo Ah, eu me lasquei Eita, friola Eu vou com esse carro aqui mesmo Nossa, mano Bem que cês falou que esse caminhão é ruim pra fazer curva, hein, véi Meu Deus do céu, véi Quem foi, quem mandou ali Mano, as três partidas Eu não consegui jogar Desse menino Deixa eu atrapassar do seu lado, Duque Ah, mano, menino Ah, mano, essas árvores aqui, atirar Nossa, não faz curva direito, se troca Agora tem já O cara tá no nosso time, mas não tive dele Ih, é mesmo, ele fica agarrando aqui Nossa, que lag, que lag foi esse? Rapaz, eu vi o lag, hein, eu vi o lag, hein O caminhão dele sumiu Eu vi o lag Acho que foi eu que vou ter ele metido Eita, o TG flutuando Tchucurio, fica preso aí Ah, RD, safado Sai daqui Sai daqui Trava ele, trava ele Olha o RD, olha o RD Olha o RD metendo o pé, véi Vai, 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 isso Atinda, atinda, atinda Mata, mata, sapatos Eita, mano Olha o Eduardo aqui, ó Vai rolar um tiroteio Caraca, mané Vai, caraca Nossa, amor Tô chegando Caralho, tô me matando aqui Ai, meu Deus, eu vou morrer Aqui, sapatos, mata aqui, mano Aonde, aonde, você tá vendo? Não tô vendo Eu tô tentando, véi Acabou a munição, véi Vai, Duque Acabou a munição, cara, ferrofudeu Ai, o Duque tá metendo o meu lá Eu vou morrer Toma 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 Você passou por mim, mano Ali foi a treta formada Toma 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 Mata, pô. Mata, o cara jogando muito no chão. Boa, boa, já vai. Não tem munição, velho. Corre, já vai. Ah, meu Deus, corre, velho. Tá, mano. Aí, Sérgio. Não tinha munição, cara. Eu tô fudido. Agora eu consigo mudar a câmera. Aí, rapaz. Isso aí tem munição. É, mas ó quem tá vindo ali, ó. Ó, embrasado ainda, ó. Deve estar no chão ali. É, eu vou dar uma voltinha ali. Ó, tô torcendo o caminhão. Cala a boca. Ai, meu Deus. Solta, solta, solta. Cadê a munição, mano? Não tem munição ali, não, velho. É isso. Toma. Quase, quase. Como? Vou, vou, vou. Vai, Lucão. Senta o dedo neles aí, Lucão. Mano, já tá gastando munição. Ih, só tem mais duas. Puta, minha. Levanta, levanta, levanta. Vai morrer, vai morrer. Por isso que morrer, dá de sapo. Caraca, mané. Peraí, tá eu e o Alisson e o Chapak, esse Lucão? É. Peraí, Alisson. Sai, 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 Alisson. Sai. Vem cá, pegou o caminhão, que ele não vai adiantar o casinho, não. Boa, boa, Duke. Boa, Duke. Boa, Duke. Fala que esse caminhão fica atrasando, velho. Ah, miséria. Batiu no chão. Caraca, que ia ver, Alisson. Que merda. Chapaz. 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 Chapaz, cheio de paz. Não, 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 não. Não. Mano, meu cabelo travou, daí ele passa batido, velho. Que isso, velho. Que o Duke caiu lá embaixo? Caiu, mano. O cabelo te abacificou no bagulho, travou, meu. Foi direto. Alisson, tá só tu agora. Que bagulho louco, velho. Cadê o outro? Rapaz, ele passou com água potável, você viu? Foi tenso, mano, amor. Tô travando aqui. Vai, Chapaz, fecha aí, ó. Nossa senhora. Eita. Não, Chapaz, você quer me lascar, né? Mano, não tem como que essa rampa aí... Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ele saiu, ele saiu. Nossa senhora, velho. Volta, volta. 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 Volta, Chapaz. Chapaz, você me atacar do água nele. É meu, eu tenho bagulho de água, né, velho? Eu tenho água. Eu tenho água, eu tenho água. Eu tenho água. Eu tenho água. Não, acabou as balas. Uhul. Pariu. Entra no carro, entra no carro, Alisson. Ah, gente. Acabou as balas, hein? Acabou as balas. Acabou as balas, velho. Tem ruim esse nele e não matou ele, velho. Eu sabia que não acabou as balas, velho. Nada vencedor, velho. O que é 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 que é... Ah, com um segundo, com um segundo nada, você tá doido. GG, balandragem. Eu cheguei aqui, só não é pra você ganhar. 39 mil. Não, não. A gente terminou ganhando. Cara, mas deu mó grande. O que é 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 que é. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho